Na condição de policial militar, você acredita que a mulher atua em uma profissão como a sua? Enfrenta ainda muito preconceito? Olha, aqui em Moarama a gente é tratada de forma igualitária. Durante o curso de formação, durante o turno de serviço, a gente é tratada de forma igualitária, a gente exerce a mesma função que os policiais militares homens exercem. Então aqui não existe esse tipo de preconceito. A Polícia Militar de Moarama ainda registra muitos casos de violência contra a mulher? Sim, diariamente as viaturas de serviço na rua são acionadas por populares e até mesmo pelas mulheres que ligam e informam que foram agredidas fisicamente, psicologicamente. Diariamente a gente tem vários casos de violência contra a mulher. E isso é um dado preocupante e a gente precisa conscientizar as pessoas, principalmente os companheiros das mulheres, que nós mulheres não somos inferiores a eles. E não merecemos apanhar, não merecemos sofrer violência psicológica, sofrer violência física dentro de casa. Nós somos iguais de todos os modos, tanto dentro de casa, nos serviços. Nós temos que conscientizar a população que a violência contra a mulher deve acabar. Durante seu treinamento, vocês fizeram as mesmas coisas que os homens. E como que foi vivenciar isso? Durante o nosso treinamento, nós somos tratados iguais. Homens e mulheres recebem o mesmo tratamento e o mesmo treinamento. Foi muito importante para a gente realizar esse tempo de treinamento. Para a gente é muito importante, porque a gente aprende noções físicas, noções de treinamento físico, noções de treinamento tanto psicológico para atuar na rua, como para atuar dentro dos batalhões, tanto administrativamente como operacionalmente. E para a gente é muito importante esse treinamento. Todos que entram na polícia militar recebem esse tipo de treinamento e é muito importante para a gente. E fora da corporação, como que é ser mulher para você? Ser mulher é ser forte, ser guerreira, lutar todos os dias contra as diversas adversidades que nós sofremos. Mas ser mulher é muito bom.